Eu suponho que isto não é dele, esta composição, que ele não compunha e que há pessoas aqui que se lembram dele, chamava-se Tony de Matos também era especialista em canções de dor de corno, como se diz em Portugal e então eu vou cantar aqui um grande êxito dele, eu conheci-o muito bem ele tirou as sortes com o meu tio João no Redondo porque ele pertencia a um teatro desmontável, havia teatros desmontáveis que ficavam meses nas vilas e ele pertencia a uma família dessas e estava no Redondo quando fez 20 anos e foi tirar as sortes com o meu tio e eles praticavam muito o desporto líquido, quer dizer, eram muito boémias entretanto eu o conheci e o convidei para um concerto já no fim da vida dele e aprendi com ele esta canção que é demolidora, chama-se Vendaval O Vendaval passou, nada mais resta A mal do meu amor tem novo rumo Agual a tudo aquilo que não me presta O amor que me prendeu desfez sem fumo Na evoador é mar de calmaria Ao sabor da maré em verdes águas Ao leme o esquecimento e alegria Vai deixando para trás as minhas mágoas Para onde vou não sei o que farei seu lar Só sei que me encontrei e que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim Longe do cais ficou a tua imagem Mal a distingo já desmaecida Comigo a alegrar-me a viagem Vão andorinhas de paz de nova vida Sigo o tranquilo rumo da esperança Buscando aquela paz apotecida Para ti eu fui um lago de bonança Ai e tu um Vendaval na minha vida Só sei que eu te encontrei e que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim E sei que ninguém mais rirá de mim Ago faça Answer me, oh my love Just what's in a vibe in giftio Tell me how I can't lose your luck Please answer me, sweet love You were mine yesterday I believe that love was here to stay Won't you tell me how I am gone astray Please answer me, my love If you're happier without me I've tried not to care But if you still think about me Please listen to my prayer You must know that I've been true Won't you say that we can start anew In my sorrow now I'm calling to you Please answer me, my love If you're happier without me If you're happier without me Não me importo Mas se você ainda pensa em mim Por favor, escutei-me a minha oração Você deve saber que eu estou com você Você diz que nós podemos começar a ver In my sorrow, now I thought to you Please answer me, my love Answer me, my love Obrigado Eles acompanham-me muito bem Obrigado 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 Obrigado